Acabei de conversar com o delegado I. Eles estão trabalhando no caso e pediram que vocês se retirassem daqui. Então pedimos que eles não se retirassem. Vocês estão atrapalhando toda a investigação. Ele vai apresentar a, vamos dizer, a central de vagantes, se realmente é ele ou não. Eles estão trabalhando no caso e ele acha que a nossa presença aqui está atrapalhando. Inclusive o delegado I. acabou de dizer, eu largo o caso. Ameaçou de largar o caso, sob pressão, ele não trabalha. Acabei de reunir com o Barenta, com o I. Então o melhor, eu vou pedir para vocês, em nome da classe, todos, nós vamos se retirar. Se ele quer largar o caso, entrega para nós. Dessa forma nós não vamos trabalhar, pessoal. Nós não podemos largar o caso, entrega o caso para nós que a gente resolve. Calma, assim não funciona. Deixa eu falar para você uma coisinha. Eles estão trabalhando, ainda não sabem se é o rapaz. Como é que a gente vai fazer? A gente tem que ter calma, rapaz. A gente tem mais informação, mas ontem esse torno de tiozinho estava armado com uma pistola, com um trigo e outro, ameaçando, 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 disse que ontem mesmo, disse que ia pegar um taxista. Ele disse que ia pegar um caro, ele sabia que ia morrer, ele disse que ia matar um taxista, pedindo. Aí ele queria saber sobre isso aí. Eu estou falando a minha parte. Eu sei, eu estou lhe entendendo, eu estou lhe entendendo, estou lhe entendendo. E estou pedindo para vocês se dispensarem. Vamos esperar o cara trabalhar e apresentar. Essa é a minha forma como líder, que eu sou da minha cooperativa, não sou de vocês, mas eu gosto da classe. Eu, desde o começo do caso, acompanhei o caso. Então foi por isso que eles me atenderam, me chamaram lá, explicaram a situação. Tem um suspeito aí. Agora, você entenda bem, a polícia trabalha assim, é com certeza. Não é aquele, tem um cara aí mesmo. É ele mesmo, mas é ele. Vamos ter calma. Foi ele. Não vamos trabalhar, só. Ainda faltam mais três. O melhor que vocês devem fazer é se retirarem da delegacia. Só tem dois, falta só mais um. Eram três. Porque terminar, nós ou alguém vai ser preso, vamos ter calma. Repetimos, aí depois que prender, aí fica mais ruim para nós. A classe está muito nervosa ainda, muito revoltada, né? A classe, principalmente, alguns. É, alguns estão exaltados, querendo fazer justiça no programa, mas é difícil para controlar uma multidão dessas, né? Eu acabei de falar com o delegado e eles estão trabalhando no caso, mas o que a gente pode fazer, né? Quantos já foram detidos? Mas tem um suspeito aí, só. Conversando já ali com o delegado. Está na parte de investigação. O delegado não ainda, não afirmou para os senhores verdadeiramente quem é o assassino, é isso? Não, ainda não afirmou. Não afirmou em momento nenhum. Mas já tem gente detida? Já, é. Uma pessoa já aí, mas aí eu não posso falar mais nada, porque segundo o delegado, estão tudo sobre investigação. Suspeita é suspeita, né? Esperar um pouco? Vamos esperar um pouco.